Estava vendo a lista, eu sou a única comunicadora profissional. E esse ano eu estava fazendo uma conta até meio perversa para mim, são duas décadas já, com um corpinho de... não, deixa pra lá... trabalhando na comunicação ambiental. E isso o jornalismo me permitiu conhecer pessoas, projetos, e principalmente comunicar para as pessoas a importância da proteção ambiental. E a gente está vivendo uma urgência tremenda, que atende por ordem de antropoceno, que é a era que a gente está vivendo, e também uma sexta extinção das espécies. Mas falar disso é muito chato, não faz sentido. A minha vida foi essencialmente no rádio, que é uma forma de traduzir para as pessoas as questões ambientais. Então, hoje, eu resolvi trazer para vocês, até porque eu tenho duas tremendas espertas em oceanos, que eu vou deixar para elas essa questão. Eu queria conversar com vocês sobre biodiversidade. Nós estamos, nós vivemos, no continente mais biodiverso do mundo. Trouxe um pouco da Patagônia para vocês, um pouco do mangue aqui da Bahia, onde tem uma reserva extrativista incrível ali próximo de Caravela. Eles estão fazendo um projeto de pesca sustentável. Alô, conservação internacional. Então, um pouco de Pantanal também, uma das maiores áreas alagadas do planeta que a gente tem aqui. No continente latino-americano, nós temos desertos, temos os Andes, temos a Pan-Amazônia, nós temos os Pampas e tantas outras. Temos a Antártica, enfim, tantas outras ambientes. E como a gente ouviu desde o começo do dia aqui, o ambiente faz o que nós comemos, o ambiente faz o que somos. Então, dentro da comunicação, pensar nisso e pensar em transformar essas mensagens que façam sentido para as pessoas, para que elas possam amar e consequentemente proteger, traz para todos nós benefícios, certo? Eu deixei por último essa do continente latino-americano, que é no Peru, que a Manuela também colocou bastante bem. Hoje pela manhã, a gente tem dentro dessa biodiversidade natural, a biodiversidade de alimento. O próprio Alex fala muito sobre isso, que a biodiversidade só tem valor da boca para dentro, mas também quando a gente fala sobre ela. Essa aqui, da última visita que eu fiz ao país, é uma cultura centenária, milenar no caso, no Peru, do cultivo das batatas. Essa está a 5 mil metros de altitude. Você tem comunidades que há 300 anos têm a mesma forma de vida, a mesma sistema agrícola, a mesma lógica que foi criada pelos seus antepassados e eles protegem. A única coisa que eles não estão livres é justamente do que a gente vem fazendo com o planeta. No caso, a era do antropoceno, onde nós estamos no centro de tudo, estamos gerando alterações climáticas fortíssimas. E isso está trazendo consequência para a biodiversidade, está trazendo consequência para o nosso alimento, certo? Eu gosto muito de falar de interdependência, porque sustentabilidade já ficou super batido e talvez não traga o sentido perfeito desse mundo natural e alimentar do que eu estou falando. Então, eu gosto muito agora de colocar nas reportagens, sempre com esse objetivo de fazer sentido para as pessoas, a questão da interdependência. Nós dependemos de um ambiente, nós dependemos de um equilíbrio climático para continuar produzindo alimento, para termos a possibilidade de alimentar o mundo e para a gente ter o bem-estar necessário. Eu vou falar de dois ambientes agora, especificamente. O primeiro é a Amazônia. Foi muito bem colocado na parte da manhã, que a Amazônia não é apenas um manto verde que está lá, mas teve sucessivas ocupações. E hoje a gente tem produção, produção agrícola, produção ao Guaraná aqui, que bonito, que foi do Saterema West, domesticado pelo Saterema West, como foi colocado isso aqui no mercado de Manaus, que é uma vida alimentar muito forte que tem na Amazônia. Em 2014, eu queria contar dois casos de 2014 muito interessantes, um bastante assustador e outro bem esclarecedor. Em 2014, eu estive na região de Manaus e houve uma cheia histórica no Rio Madeira. Sempre acontece, naquele período, acontece uma subida, mas não como aquele ano que teve por 20 metros. Em 100 anos, não acontecia um fenômeno como esse. O Rio Madeira recebe, passa pelo estado de Rondônia, Acre e também Manaus, e também tem a influência do Rio Beni, que é da Bolívia. Esse fenômeno que acontece sempre chama Alta da Bolívia. Mas naquele ano, como eu falei pra vocês, em 2014 teve uma alta histórica. E eu fui conversar com quem? Com os produtores de cacau. Porque também, como foi falado da manhã, a gente tem aqui na América Latina produtos que alimentam o mundo, né? Abacaxi, cacau, a própria batata, morango no sul do continente, foram originários daqui e se espalharam pelo mundo. Então, eu fui conversar com os produtores de cacau. Numa área de 400 hectares, 200 produtores, 200 famílias, perderam absolutamente tudo com aquela cheia histórica do Rio Madeira. Porque não só tinha alagado toda a sua área, como tinha movido terra e, portanto, estava aterrando, ou seja, zerando a possibilidade de voltar a plantarem lá. E eles estavam mudando a cultura de pensamento agrícola. Eles não queriam mais cultivo perene, não queriam fazer mais cultivo de longo prazo. Pra mim, aquilo foi muito chocante, ficou gravado na cabeça aquela entrevista que eu fiz, porque eles estavam desalentados. Além de perderem um sistema tradicional que eles conheciam, agrícola, eles também não tinham perspectiva, nem financeira, né? Porque já tinham perdido tudo, não tinham como pedir novo financiamento pra uma nova produção. Mas, naquele ano também, saiu um estudo que eu recomendo muito pra vocês, chama o Futuro Climático da Amazônia, que explica o que são os rios voadores também. Explicam os cinco segredos da Amazônia, o que mais me impacta, o que mais me encanta, e pra gente falar dessa conexão que cada vez mais é necessária que a gente faça da natureza com o nosso alimento ou com a nossa vida, é que os rios voadores, nada mais nada menos, são bombas de água que vão e atravessam o continente gerando chuva, bate nos Andes, vai pra Bolívia, chega até a Patagônia, ou seja, as alterações climáticas, alterações no solo que estamos fazendo na Amazônia, na Pan Amazônia, não estou falando só do Brasil, estão afetando e vão afetar cada vez mais a agricultura em todo o continente. Pessoal, pra vocês terem a importância, a potência dessa água que voa por cima do continente, diariamente, a vazão é maior do que a vazão do próprio rio Amazonas. O que essas árvores jogam pra atmosfera é muito maior do que a vazão do rio Amazonas, vocês têm ideia do que é esse rio por cima? Então, quando a gente está também com crise de água em São Paulo, é porque tem alguma coisa também acontecendo lá em cima, não é só falta de gestão, problema de gestão, mas também tem um problema climático aí que cada vez mais tem que fazer sentido pra gente. Isso aqui é só pra gente admirar que beleza de Amazônia. E agora eu quero falar do hotspot, Mata Atlântica. A Mata Atlântica, essa aqui é uma foto e a partir de agora são fotos de Luciano Candizano, dos maiores fotógrafos de natureza do país, foram feitos no Legado das Águas, que é uma reserva particular que fica a cento, só pra vocês terem uma ideia, isso fica a 130 quilômetros de São Paulo. A Mata Atlântica é um hotspot, quer dizer o quê? Hotspots são ambientes extremamente biodiversos e proporcionalmente ameaçados. A Mata Atlântica, com toda essa exuberância que a gente tem pertinho aqui da capital, como eu falei pra vocês, é esse hotspot exuberante, só restou da sua mata original apenas 7%. Por quê? Porque 70% da população brasileira mora nela. Então, só sobrou 7% da Mata Atlântica que ainda fornece ar limpo, água e uma série de produtos e a possibilidade de termos ainda ambientes minimamente saudáveis para continuar produzindo. E muitas outras espécies além da gente, claro. Eu já estou terminando, só queria mostrar mais um pouco dessa exuberância que a gente tem, que é considerado, tem chegando um pouco mais ao sul de São Paulo, a região do complexo estuarino Cananeia-Paranaguá. É praticamente uma Amazônia da Mata Atlântica, que é um caldeirão de biodiversidade, está muito próximo daqui, então a gente deve, falando em biodiversidade, proteção de ambientes e proteção do nosso alimento e da nossa própria espécie, a gente tem que trabalhar e pensar em conservação de áreas. Sim. E pra encerrar, eu queria mostrar uma foto que pra mim é muito emblemática, bem conhecida, a foto do Luciano Candizani, também lá no Legado das Águas, que representa o que seria um ambiente equilibrado. A gente vê uma onça parda, tranquilamente, essa é uma trilha que é muito percorrida por antas, são mamíferos enormes, não sei se vocês já viram, são mamíferos enormes, que também são excelentes dispersores de sementes. Ali atrás, fazendo o fundo, a gente vê a palmeira jussara. Palmeira jussara que está praticamente extinta, foram encontradas alternativas de alimentação, mas foi praticamente extinta por quê? Pela nossa vontade de comer palmito. Então, ela não cresce mais, quando é cortada de uma vez, ela não cresce mais, você perdeu a árvore, e por isso que a gente foi perdendo rapidamente essa espécie. Então, pra mim, essa é uma composição perfeita, porque tem semeadores, uma área que tem semeadores, você tem mamíferos topo de cadeia e você tem uma fauna protegida e uma flora também proporcionando alimento pra todos nós. Então, acho que pra gente, pra alimentar o mundo, a gente também tem que ter uma boa comunicação, a gente tem que saber, todos nós, não só nós jornalistas, mas todos nós, agora, temos essa grande responsabilidade de ter informações corretas, de passar informações relevantes, e cada vez mais encantar pessoas, pra que a gente consiga transformar o mundo através da conservação e a preservação de ambientes. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos